E a gente vai agora também para o nosso quadro, Mulheres Incríveis Podem Entrar. Já está ok, nosso querido Eduardo? Pois é, olha gente, no Brasil, em 2023, ano passado, foram diagnosticados 73.610 casos de câncer de mama. Entre uma das mulheres diagnosticadas foi a enfermeira e maquiadora Laiane Soares. E hoje, na nossa série de matérias sobre Mulheres Incríveis Podem Entrar, nós vamos conhecer a história de mulheres que você de casa deve conhecer, já passou pela mesma situação ou parecida, ou conhece alguém. E hoje a Mulher Incrível que pode entrar é ela, Laiane, e vai contar para a gente um pouco sobre o seu diagnóstico, desde a descoberta, todos os detalhes, e até um ensaio incrível que ela fez, muito lindo, parabenizar desde já a fotógrafa Márcia Bulamark, que contou um pouco da história dela através de um pequeno relato e imagens que ficam assim para sempre. Parabéns, viu Márcia Bulamark, pelo trabalho. E a gente vai contar agora a história do Mulheres Incríveis Podem Entrar. Nas redes sociais, anônimos tornam-se íntimos, celebridades tornam-se anônimas. E assim, a precariedade da vida atinge a todos. A influencer Fabiana Justus, a cantora Preta Gil, a cantora Simoni, possuem desfechos como o de Laiana, enfermeira que decidiu juntar duas paixões, pessoas, em especial noivas, e a maquiagem. Mas o que muda tudo? O desafio de ter de enfrentar um tipo raro de câncer de mama, descoberto em novembro do ano passado. Eu senti puxando a trânsito, a pólis, e o olho menstrual. Gente, essa é para você, mas nem você sabe que tem alguma coisa que eu ia dar. Laiana recebeu o convite de uma fotógrafa para este ensaio especial para o Dia da Mulher. E a partir da fé e do tratamento que tem obtido sucesso, ela encontra força para seguir em frente. Retirada subitamente de sua tranquilidade e maior realização, que é impactar a vida de outras mulheres positivamente, elevando a autoestima, a maquiadora vive um dia após o outro com intensidade. Desde o começo, o que mais me pegou era em relação ao meu trabalho. Eu não queria me ausentar do meu trabalho, e eu tinha muito medo de não conseguir trabalhar. Então, depois, eu fico mais ausente hoje do meu trabalho. Eu consigo marcar minhas clientes no período que eu estou mais disposta e tudo, mas eu estou ausente ainda. Então, isso me pega. Como é que você lideu com essa situação do cabelo? Eu comecei... A minha perda de cabelo foi muito rápida. Foi já 15 dias após o primeiro ciclo. Cortei curtinho. Começou a aumentar a queda depois do segundo ciclo. E eu resolvi que não queria ficar com aquele incômodo do cabelo caindo no banho, no meio da casa, enfim. E aí eu resolvi raspar. Sinceramente, não. Assim, foi uma coisa muito tranquila. Você sente? Sente. Mas a minha cabeça é tipo assim, o cabelo está caindo, a cura está entrando. O que é uma outra coisa que você pode dizer, Mônica, o meu maior sonho hoje, além de eu ter a cura, é... Eita, Mônica! Na verdade, eu sonho com muita coisa. Eu queria ter uma vida mais tranquila, com mais qualidade de vida. Quero trabalhar, fazer meus atendimentos, ficar mais próxima de algumas pessoas, mas eu acho que era ter uma vida mais tranquila e curtir mais, assim. Foi a mensagem que você deixa para as pessoas que, por exemplo, vivem uma situação parecida com a sua, ou até igual, mas que não tem essa rede de apoio, né? Que, de repente, vive sozinha ou não tem um esposo que também dá o apoio como o seu esposo, como os familiares de um modo geral, né? Mônica, assim, nesse processo todo, você encontra pessoas por você que nem lhe conhece. Pessoas que não têm família, que lhe dê esse suporte todo. Receba. Receba carinho externo. Uma curiosidade é que, além da rede de apoio, existe o amor verdadeiro das irmãs em uma conexão profunda. Elas estão comigo em tudo, 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 tudo. Nós somos muito ligados, nós somos muito amigas. E aí, elas ficaram, todo mundo sente muito, a família, mexe com a família toda, porque elas vão começar agora a viver com uma paciente oncológica, né? E a minha irmã mais velha, ela sintomatizou. Ela sentiu o que eu não sentia. Até brinquei, Larissa, pô, deixa eu tô sentindo aí que eu vou seguindo aqui. Hoje, Laiana corre, mas com algumas limitações. Tem restrições alimentares, treina. Vivencia a fase, recebe amor e emociona a todos com a sua força, que sua outra irmã até nos explica o real sentido. A Mariana está sendo abençoada, eu acho que ela vai receber, do tanto que ela já veio, do tanto que ela já assinou. Ela tem esse amor todo em volta dela, né? Então, é isso que a gente queria mostrar pra todos vocês, né? Aqui no nosso quadro, mulheres incríveis podem entrar e devem entrar, né? E você é uma mulher incrível, que já venceu essa batalha e a gente deixa essa mensagem de muita força e fé, né? Pra que as mulheres se sintam cada vez mais capazes, não só as mulheres, como os homens também, né? E que já deu tudo certo. Já, já deu tudo certo. E o que eu deixo pra todo mundo é que, assim, nunca se questionem por quê com você, mas o qual propósito. Nunca tenham medo de ir atrás, de investigar. Não tenham medo. Não corram, vamos dizer assim. Se você sente alguma coisa diferente, vai atrás, procura um atendimento, procura uma assistência e enfrente. Fácil não é. O processo não é fácil, mas peça proteção a Deus e tranquilidade pra você viver de forma mais tranquila, mais leve possível. Porque passa. Mônica, passa e passa rápido, porque quando eu lembro toda a quimioterapia que eu vou, eu digo assim, meu Deus, graças a Deus, mais uma. Já, já acaba. E passa rápido. E dá tudo certo. Dá tudo certo. Vamos encerrar com um abraço, né? Porque já que a gente falou, tem acolhimento, tem mulheres, né? Ninguém explica a Deus, ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica a Deus.